Bom dia, os compositores brasileiros Boa tarde, gente Bom dia, eu aproveito de vir pra cá Tomar toda uma cerveja do universo Ficar aqui com essa comunidade maravilhosa Mas hoje tem uns três compromissos Então a gente vai passar rápido Mas eu aproveito de voltar uma outra vez Pra participar junto com vocês Ficar gritando, tomar cerveja por aí E vamos nessa Me dá pra usar, por favor Isso, vai Quando eu canto Eu vou pra gambão e de lá vou pra lá Aí o processo me escapa Agora eu não sei como evitar Eu sou uma polina e pra minha surpresa Alguém diz em Santa Teresa O dia já vai clarear Morro dos brazinhos E vou chegar Quando eu não sair de mamãe Eu vou te levar Você dá por cedo Eu só vou deitar Quando tudo me torna melhor Ai amor A dor me perdoa sempre E fez o seu surto Aí eu vou ser subzada, agora não sei o que me dá Eu subo a palimbra minha suprema, alguém que tem santa mentira Que um dia já vai pra ligar, todos os seus seres que você me dá Quando eu sair de lá, eu vou te levar Você dá uma penseira de novo, que eu só vou negar Quando eu não tô na minha mão Aí eu vou, amor de perto, mas às vezes eu vou surto Tirando essa coisa do meu corpo, é hora que de acordar quem sabe é Deus Que essa festa é milena, doce, a manchega Só que eu ganhei a folha, não consegue ser moral É que o santo não pega aquele petismo É que o santo não pega aquele petismo Só saiu da cacau Eu vou, amor de perto, mas às vezes eu vou pra lá Aí eu vou ser subzada, agora não sei o que me dá Eu subo a palimbra minha suprema, alguém que tem santa mentira Eu subo a palimbra minha suprema, alguém que tem santa mentira Eu subo a palimbra minha suprema, alguém que tem santa mentira Eu subo a palimbra minha suprema, um changediro Eu subo a palimbra minha suprema, alguém que tem santa mentira Eu subo a palimbra minha suprema, quando um dono trono ret dudou Eu subo a palimbra minha suprema, eu subo a palimbra minha suprema A pesca da bandeira 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 E aqui o saca de ponta Não solta no seu olhar Quando o álcool esponta em campo, o abrilha do ar Chega o peito das bancas, trazendo o cheiro do mar É coração da nossa avenida, você me faz sonhar Eu vou quando a pressão se eu sinto, nem pode navegar O navio apitou, tem festa pra deportar A turquisa vai morar, eu devo baixar Porque não te tem isso, não dá dá, não será que o dia Vem cá na noite inteira, só para o papão, só vai abrir comigo Vem cá na noite inteira, só para o fio da 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 rimeira Vou portar na pênalti para a ladeira Eu quero que eu vou jogar capoeira Na festa de um gudeiro a praia Quando eu canto pra nada na rimeira A boca na tecla é uma ladeira Eu quero que eu vou jogar capoeira Na festa de um gudeiro a praia Na festa de um gudeiro a praia Na festa de um gudeiro a praia